E olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês e o vídeo é de um jogo que eu joguei chamado Flea the Facility aqui no Roblox, que muita gente gostou, né galera? Deu pra perceber, uma mocinha comentou lá, eu até respondi o comentário dela, espero que ela tenha visto Ela perguntou se a voz era, de quem era essa voz que estava falando, aí eu falei pra ela Aqui né galera, pra quem não viu o nosso último vídeo, que eu fui marretão e não consegui pegar ninguém Então hoje espero fazer um bom trabalho como um survival, né galera? E fugir da fera Tá, aqui temos uma porta, que eu não quero portas Eu vou vir pra cá, né, eu vou vir assim encostando na parede, que é mais fácil pra postar Ah, eu tô ouvindo o coração Eu vou entrar aqui Eu tô com medo Eu vou entrar aqui Eu ouvi meu coração, galera Eu tava ouvindo o meu coração Ai Ai, merda Me viu Não, que não tem ninguém não, senhora Não, senhora Não Não Não, que ódio Vai, por favor, levanta o carinha, seja amigável Não, olha moça, vamos conversar Nossa, que cruel, nem pra conversar um pouquinho Que horror de moça Amor, ele me salva Ele caiu Sua fera, cruel, o menino foi me salvar Deixasse ele me salvar, depois prendia ele, eu salvava de volta Ia fazer você de tonta Por favor, alguém me salva Dá pra alguém vir me salvar aqui Tô morrendo Mano, será que essa turma é daquelas que não ajuda? Lá, tá eu e o Kaique preso E a E a besta deu raise kit A besta saiu do jogo, galera Eu adoro quando isso acontece Até porque Eu não fui pego Não, mas a besta era a Aninha Ah, entendi A menina que tava na partida Saiu do jogo E como só tinha o Kaique Nenhum podia salvar o outro, né Enquanto isso, eu vou mandar um salve pra moça que comentou Deixa o seu like aqui, galera Pra ajudar o canal a crescer Se você não for inscrito também, né Que isso ajuda muito a gente Vocês não sabem como Até a próxima partida, hein Vamos voltar o vidinho aqui então, galera E agora o mapa é outro Não posso ser a fera nesse mapa, galera Eu odeio esse mapa pra ser fera Ele é muito bugado pra quem é a Não digo nada Eu só não digo nada Eu sou a fera Foi só eu falar que não queria ser a fera nesse mapa Oh, acho que já deu 15 segundos Eu sou a fera ou não sou? Eu bruguei É, eu sou a fera Acabou com a minha graça E alguém já errou E galera, vocês sabem que eu não sou bom como fera no computador, tá? Porque sem ser no computador eu sou ótimo, gente, no celular Olha, pra fera esse mapa buga muito, olha Você vira pra um lado, ele vai pro outro Então, se você um dia for jogar, por favor, não vote nesse mapa Se você for jogar comigo aqui Porque como eu digo Obrigado Eu fui abrir a porta Alguém chegou primeiro que eu E abriu ela na minha cara Olha, quem me trancou aqui Me prenderam atrás da porta Fecha Não, mano Não fizeram isso comigo Ai Ufa Eu fui abrir a porta Alguém abriu Mas Olha Eu tô caído no chão A impressão minha Levanta Eu tô de cara no chão Caí de cara no chão Eia Mas essa porta me ria Ai, eu tô pular de fora Isso é bom Muito obrigado Quem esteja comentado Aqui ou naquele outro vídeo Tá? Que você gostou Que a pessoa gostou Tá? Na próxima Como eu falei Vou mandando perguntas pra mim Responder aí Eu respondo qualquer pergunta que mandarem Eu faço um vídeo Só de responder perguntas pra vocês Porque, né Vocês tem curiosidades Todo mundo tem curiosidade Tinha um menino hackeando aqui Ou uma menina Eu sei que tinha alguém, olha Que ódio Se eu pegar esse alguém Hum Coitado dele Gente, eu sou péssima pra ser besta Olha, já fizeram dois computadores E alguém errou um Mas mesmo assim Duvido eu conseguir pegar dessa ruimdeza Que eu sou como besta Eu não sirvo pra ser besta nesse jogo O meu negócio aqui é ser um sobrevivente Porque como sobrevivente Eu sou ótimo, galera Deixa eu passar aqui Com licença Deixa eu fechar essa porta Fechei? Não, não fechei a porta Quero fechar a porta Nossa, já fizeram um computador Com certeza Foi aquele um ali, ó Que erraram Sem dúvida nenhuma Só pode ter sido aquele um ali Que erraram, galera Tá, vamos lá Vamos passar aqui pelo cantinho Com certeza foi aquele um Ai, abriram as portas Graças a Deus Até eu tô feliz deles terem aberto As portas Galera, os dois vídeos que eu postei Eu sou como marretão, gente Eu vou ter que gravar outro, mano Eu vou postar esse, claro Mas eu vou ter que gravar outro E tentar ser um survival Porque, galera Tipo, os dois vídeos O primeiro vídeo Eu era a fera Agora o segundo Eu sou a fera E a Manu já escapou E o Kaique O Curuno escapou E, galera Eu vou pausar rapidinho Até a próxima Na verdade, galera Eu vou encerrar esse vídeo Até o próximo Falou